Temos aqui com mais um vídeo para vocês e do vídeo de hoje estamos aqui para vos dizer como é que vai, o que é que eu vou fazer nestes 3 dias de férias que me vai ficar, o que é que eu tive aqui. Então, malta, porque é que eu estou aqui a gravar isto, que eu vou tirar férias de Youtube durante 3 dias? É, nem são férias, é tipo como se fosse um pequeno semana de Youtube. Então, é, malta, eu vou explicar porque. Mas já sabem, subscrevam no canal, deixem à vossa lecção, tive um sininho das notificações para receberem todos os vídeos novos. E agora eu vou explicar porque. Já sabem, subscrevam. Mano, o que é que eu disse? Subscrevam outra vez. Eu também me habituado a fazer vídeos, né? Só tenho feito live streams, então, mano, fica complicado. Mas os live streams são melhores, vocês curtam mais lives. Eu só gravo bem vídeos quando é para gravar séries. E por falar em séries, já me vai aqui ao tópico porque é que eu vou tirar férias para o Youtube. Porque estas férias, pronto, estas férias mesmo de verão, este verão foi sempre a brima. Vídeos novos, ó pá, aí uns 200 vídeos que eu gravei nestas férias. E nós temos mil vídeos no canal, não é nenhum tipo de brinde, mano. Porque a gente temos bons vídeos, tipo, temos mil vídeos e eu gravei 200 deles nestas férias, pá, aí, 200 e tais. Então, malta, sinceramente, a gente gravámos muitos vídeos nestas férias. E então precisamos, né, tirar umas férias, umas folgas, pronto, malta. E eu não estuve gravar duas séries para o canal, porque eu não sei se é que são as séries do canal. São tipo as séries que eu gravo no GTA. Pronto, no canal, estou a ver. Tipo isso. Eu não sei se dá para perceber ou não, mas... Yeah. Séries que eu gravo para o canal, tipo GTA. Tipo mini histórias, estão a ver. Fiz, tipo, Campeões Drift, GTR. Essas séries assim que eu gravei, Mafia. Essas séries assim que eu gravei... Oh, eu... Este verão gravei temporada 5 do... Campeões Drift, que foi a maior série do canal. Já me rendeu umas duas mil ou três mil views ao todo, com as cinco temporadas. Essa série bombou, mano. Sério, essa série foi a que mais bombou no canal. Então, yeah, malta. Para... Para isso... O que é que eu tinha a vos para dizer também? Ah, pois. Eu também gravei o GTR, a primeira e a segunda temporada, malta. Não sei se vai haver uma nova temporada de GTR. Porque essa série era suposto de ser a melhor série do canal e no final foi uma desgraça. É, foi uma desgraça autêntica. Os drifts ainda continuam com isso. Não foi uma desgraça autêntica porque foi a segunda melhor série. Foi uma das que rendeu também mais views. Rendeu 1.500 views. E a drift de 3.500 por aí. Mas também a GTR teve duas temporadas e a drift teve mais. Mas... Pronto. Isso não vai ao assunto, malta. O que vai ao assunto é porque é que eu vou tirar a faldinha do YouTube, né? 3 dias. Então, na verdade. É bem por isso. Por causa dos vídeos. Estão a ver? Que eu tenho gravado. E pronto. Como eu gravo um monte de vídeos tipo... Assim. Tipo um monte. Estão a ver o seguinte. Tá. Fica complicado. Tô. E então. Eu vou tirar umas férias de YouTube. E é isso. Só também pra eu aqui... Ganha mais uns trocados aqui no GTA. Não é pra ganhar trocados no GTA mesmo. Não é pra isso. É mesmo só... Vou jogar Chilton ao ver sem estar a preocupar-me em lives, porque eu gravo lives, eu gravava lives tipo Chilton ao ver, só gravava lives mesmo, para não ter de estar a complicar-me a editar, mas tipo, também é preciso gravar uns vídeos às vezes, então para não me estar a preocupar disso, eu entre estes três dias vou tirar. E depois, quando voltarmos ao canal, eu vou ter de gravar os novos horários para vocês, porque nós quando começar a escola, já sabem como é que é, o oito, quando é o mais difícil, vocês já sabem como é que é, não é? Não, 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 não. Estou-se tipo de giroja da mocha, não tenho a chave, então já. Ok, montei, então vocês já sabem tipo, como é que vai ser, não, eu vou ter de gravar os horários, é que o problema é que vai ser um... Muito complicado gravar durante os tempos de sábado, porque se eu vou gravar mesmo nas 20 semanas, no sábado, provavelmente vai ser o único dia. E no sábado não vai ter uma hora certa mesmo assim, tenho a certeza. E agora é que eu quero ver, peraí. Este pai é bom, e este pai é bom. Me deu de salvar, deixa-me só ver aqui se eu tinha a chamar. Pois, qual o plano? Ah, pelo menos eu não fiz bem. Bom, para lá, quis sair da ilha. Malta, então, eram emoções que eu vos queria dizer que vou fazer férias no YouTube. Por isso, aliás, já sabem como é que é, malta. Eu também não faço férias desde este verão, porque este, e tipo, este verão era, né? Mas eu também tenho de fazer umas férias grandes. No próximo verão não, mas durante os tempos de sábado, não nestes tempos de sábado, que nestes tempos de sábado eu vou continuar a gravar. Mas tipo, nos próximos tempos de sábado, tipo no ano do ano, eu vou ter de coisa de tirar umas férias tipo por mês, durante as tempos de sábado. São legais, são joias, joias estão a ver. Então é a malta, vocês já sabem como é que as coisas funcionam. Sabem como é que é, vai ser complicado, vai. Mas, sempre vai dar para gravar algumas coisas, né? Eu é que perdi a minha moto aqui no pé. Boa, joga-se. Maravilha, maravilha. Top, top. Ah, não está aqui à frente. Perfeito. Então é a malteiração, é mesmo que eu queria que estrangem. Obrigado a vocês. Deixem já o vosso like, não se esqueçam. O like é importante, o joio é importantíssimo. Por isso tem de deixar o vosso joinha, tá bem? Deixa o joinha. Joinha. Tchau. Ui, obrigado. Tchau, tchau.